Música Foi realizado em Santos o 20º Congresso Nacional de Transporte e Trânsito da ANTP. Marcaram presença autoridades como o Ministro das Cidades, Gilberto Kassab, o Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o Prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Estudantes, representantes de ONGs, especialistas em transportes e mobilidade urbana, compareceram aos debates e falaram sobre a importância do evento. O Congresso da ANTP é importante porque ele reúne técnicos, gestores, planejadores, a sociedade civil, a iniciativa privada, para discutir uma questão que é cada vez mais importante para a sociedade brasileira, que é a mobilidade. Ele é um espaço democrático de debate, de um tema que hoje é o top, né? Não podemos mais pensar cidade sem pensar mobilidade urbana. O futuro do Brasil agora está na mobilidade. Se nós, ali que está o custo Brasil. Hoje em dia, discutir transporte público, discutir alternativas para o transporte no Brasil é prioritário para garantir um cenário de segurança e qualidade de vida para as pessoas. O mais importante é o evento onde técnicos, gestores e até políticos passam para receber informações, trocar ideias, ver tecnologia num ambiente onde é possível esse intercâmbio. Aqueles que fazem o transporte no Brasil estão aqui e com uma frequência fantástica, né? Então, eu acredito que por esse motivo nós vamos tirar grandes ensinamentos e a NTP está na vanguarda desse processo. É sempre uma boa oportunidade de troca de boas práticas, de troca de conhecimentos acadêmicos, né? A gente tem em paralelo os eventos acadêmicos que ocorrem e também de demonstração de tecnologias, né? O que distingue os congressos da NTP nesses 40 anos de história, praticamente, é a diversidade de tema que nós abordamos nos nossos eventos. A gente ter no congresso da NTP uma mesa importante para a gente discutir bicicleta, a gente vê que nas comissões técnicas tem vários trabalhos voltados para bicicleta, é a gente reforçando esse assunto no Brasil. A infraestrutura está sendo implementada, acho que, em cidades em todas as regiões e aqui é um momento de discussão, de troca de experiência muito rica. Eu acho muito importante a gente estar no meio dessa conversa com todos os segmentos e eu acho que isso é importante. Se tivesse mais isso o ano inteiro, a bicicleta estaria como segundo modal de transporte. Eu acho que essa troca de informações que está havendo aqui é o melhor que poderia estar sendo oferecido aí à comunidade de transporte. E eles vão discutir nas suas próprias cidades novidades, coisas que podem ser feitas, coisas que eventualmente estejam erradas, em função do que eles entenderam, do que eles participaram, do que eles discutiram. Essa é a grande vantagem de participar de um evento desse. É um trabalho contínuo, não vai se resolver em uma reunião, mas esse congresso é muito importante por causa disso. É esse evento que dá troca de experiências, tem gente que a gente só se encontra aqui de dois em dois anos, é excelente. Quer dizer, se não tiver isso, a gente não consegue fazer o melhor da mobilidade para o país. Olha, o papel principal da NTP é de provocar as entidades públicas e privadas na busca de uma melhor qualidade de vida. E ao longo dessa caminhada da NTP, a gente tem buscado trazer as entidades públicas, os três níveis de governo, a iniciativa privada, as universidades, os empresários, sindicatos de trabalhadores, sindicatos de empresários, de tal forma que a gente consiga agregar essas pessoas para discutir caminhos. Eu acredito que isso a gente tenha conseguido razoavelmente bem, em cima até de alguns projetos. O Vale do Transporte foi um dos projetos que saiu aqui, o projeto da mobilidade urbana, a revisão do Código de Trânsito, o Estatuto das Cidades. Não que tenha sido uma iniciativa nossa, mas nós procuramos, juntamente com esse grupo, dar condições para que esse projeto de leis se transformasse em leis com a qualidade que acabaram tendo. Inscreva-se no Mova-se, participe! Se quiser colaborar, envie fotos e vídeos sobre mobilidade urbana da sua cidade para o nosso WhatsApp.